Fala galera, beleza? Aqui é o Carlinhos, canal FPS Turbo Games na área Fazendo aqui mais um gameplay De Assassin's Creed Origins, né galera? Fazer uma missão aqui, aviatória Vamos seguir esse cara aqui, né? Digo, é ela que costumava Galera, eu vou deixar vocês curtindo o gameplay, beleza? Pra vocês entrarem mais no clima do jogo Vou só jogar, tá bom? Obrigado a todos que estão comigo Curtindo meu canal Não se esqueça de dar o like, compartilhar, se inscrever Se não for inscrito E aí, estamos juntos, vamos lá Galera, que jogo lindo, né? Que gráfico Sei de algo que pode ajudar Vamos com os consoles evoluíram, né? Ele já tem o que precisa, caraca Nem sabia E velho é macumbeira, cara Se precisar de mais grãos Plante Não é problema meu Capitão O cara mais chato é esse capitão Daqui a pouco eu sei o que eu faço com ele Sei que não está extorquindo grãos deste fazendeiro Porque você sabe que isso seria uma violação de várias leis egípcias Como oficiais de Fayum Nós sabemos disso Não é? Nos veremos em breve Oficial Meu amor Temos que superar o sofrimento E não deixar que outros sofram Não se pudermos evitar Você já foi um guerreiro É hora de lutar de novo Por que não matamos aquela vaca egípcia? Protejam bem, o que iria? Vou estripar você Ah, vou te estripar por essa A droga da águia é feroz Engole essa agora Uma insígnia? Não reconheço isso Talvez Rotefri saiba mais Ele não vai fazer falta Mas falou de um comandante Alguém está dando ordens Não é o fim disso Está vivo Eles pretendiam matar a Kennet A morte achou eles antes Invejo eles Bom, não tinha saída Parece que esses soldados só entendem a morte E tem mais O capitão recebia ordens Achei essa insígnia nele Reconhece ela? Sim Isso é ruim É do Forte de Bubastes ao leste Comandado por outro maláquia Que se acha intocável Renaud tinha razão As pessoas vão continuar sofrendo Se não agirmos Bayek Me desculpe, mas Precisamos de ajuda Vou ajudar Mas tenho que fazer algo antes Voltarei em breve Aproveite O que é que bridge Que vai chegar Aproveite 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 Shadia, minha Lotus, ninguém mais vai sofrer como você, eu juro. Adeus, minha peixinha. Nade livre pra sempre. Adeus. Tudo isso vale para você? É verdade. Os soldados eram só o começo. Temos que dar um jeito no comandante. Precisamos de mais informação. Até onde vai a corrupção? A maioria dos fazendeiros não fala por medo dos soldados, mas estão irritados. Eles só precisam de um empurrão. Me deixe falar com o fazendeiro que foi ameaçado pelo capitão. Vou espalhar a ideia. Tchau! Tchau! O que é isso? Sany, eu vi o que aconteceu com os soldados. A Nebet Renut se arriscou muito. Sou grato pelo que ela fez, mas nada vai mudar. Me desculpe, mas tenho que trabalhar. Tenho um monte de fogos para acender. Então me deixe ajudar. O que está fazendo? Acendendo os seus fogos? Você não desiste, não é? Vai garantir uma colheita fértil, Sany. Caraca, eu estou pegando fogo, galera. Cadê água? Cadê água para apagar? Não tem água aqui não, caramba. Tem água aqui, tem água aqui. Aê. Porra, eu tenho que acender isso tudo. E ficar perto é complicado, hein? O fogo vai lá para acima da gente. Olha para aí. Água, água. Eita, o barco está pegando fogo. Está pegando fogo, bicho. Pior que eu tenho que acender essas tochas todas. Aí, acabou. Aí está você. É hora de um levante contra os soldados. Rotefres vai lutar ao seu lado. Otefres, ele nos abandonou há muito tempo. O pai era um bom homem. Deu ao filho um nome egípcio. Era amado por isso. Mas um coração egípcio não pode ser dado. Otefres significa satisfeito em nossa língua. Mas ele nunca esteve. Ele nos largou para as hienas e crocodilos. Mas crocodilos podem ser derrotados. O capitão já se foi. Levante, Sene. Conte aos outros. Derrotou o capitão? Nossa! Você é um louco! Certo. Se está disposto, eu tive que dar uma pausa no vídeo, mas eu voltei. Você é um louco! 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 Não sabia que as coisas estavam tão ruins. Bom, eu sabia que havia problemas, mas não assim. Isso é culpa minha. Não queria tanta responsabilidade aqui em Fion. Essa herança foi forçada em mim. Eu queria ficar no meu barco... Cadê você, Malakia? Vem aqui Vamos conversar Parece que já escolheram por mim Vem, irmão Vamos falar com eles Está maluca? Eu adoro fazer isso, galera Vamos ver isso aí Errou Caramba Vem Só vem Errou Errou Tem que matar primeiro os nossos fracos Porra, caramba Errou Caraca, eu estou perdendo muito life Agora Executar Nem parece que você parou de lutar Ainda sou forte, Silano É, dá pra ver Caraca, o cara me ajudou muito Não vai ser suficiente Os soldados virão em número ainda maior Herdei mais que um braço forte para lutar Vou pagar um exército se for preciso Estou pronto Estou pronto Vamos Vocês dois formam um bom time Rotefraz não perdeu o vigor Está orgulhosa dele É bom ter de volta o homem com quem me casei Aonde estamos indo? Rebeldes estão acampados A oeste daqui Perto do forte de Bubastes Vamos nos encontrar com eles Rebeldes? Tratar com eles não nos coloca contra Alexandria? Alexandria Entende de intrigas, Medjay Favores são às vezes trocados por informação ou proteção Alianças assim são necessárias Mesmo que não sejam oficiais Saiam no caminho Vai Por aqui O acampamento é logo em frente Temos que ter cuidado Rebeldes não tem muita fama de hospitaleiros Eu os avisei Eles estão à espera Sou a Renut Mandei avisar da Filadélfia que estávamos vindo Precisamos de ajuda Perdeu seu tempo Desculpe, não podemos ajudar Não estamos pedindo caridade Oferecemos comidas, suprimentos e informações Em troca, queremos apenas proteção para o nosso povo Já falei, não podemos ajudar Capturaram nosso líder perto da represa Então talvez a gente possa ajudar Este é Bayek de Siwa Você é o Bayek de Siwa? Ouvimos falar sobre o que fez na arena Trucidou os irmãos gauleses como um animal E parece que hoje Vou trucidar mais alguém Qual é o seu problema? Você é o Bayek de Siwa? 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 Os guardas são vigilantes Bem, não sei se já está seguro Vem, pense em fugir, Natan Ei, o quê? Não tem nada aqui Vá, agora Obrigado Como ataca soldados tão abertamente? Ei Não teme ver a Grécia despertar? Sou o Bayek de Siwa Tenho mais medo de ver o Egito dormir O Siwano, louco Meus homens falaram de você Lutando na arena, sozinho Igual um louco Neck Os cães de Pitoleméu Não tem chance de você estar conosco E vou precisar de você ao meu lado na hora certa Vamos lá Certo Vamos continuar Para voltar daqui é fácil Antes de você ir, preciso de um favor Kenneth te espera no acampamento Ela pedirá ajuda para proteger o povo dela Eu te devo minha vida Eu te dou a minha palavra Poderia também dizer a ela que foi ao forte de Bubastes Tenho contas acertar com o comandante Sozinho contra uma guarnição? Está maluco? Talvez Sou o Bayek de Siwa É isso aí galera Valeu a todos que estiveram comigo até agora Um abraço